Então, o objetivo é o mesmo da semana passada, realizar exercícios para rever habilidades trabalhadas ao longo do ano através do exercício da UNERP. Então, semana passada nós fizemos o do nadador, que é uma habilidade lá do movimento do cotidiano, nós fizemos as leis de Kepler aqui, principalmente a terceira, nós fizemos sobre energia e nós fizemos os filósofos. E eu cheguei até a comentar um pouquinho aqui desse da ótica, que tem a ver com o segundo ano, que é a parte de ótica, mas algumas condições da habilidade lá da matemática. Então, nós temos o seguinte aqui, tem uma atividade, sensoreamento remoto para fotografar. Para fotografar determinada região da superfície terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica construída em uma única lente esférica convergente. Aliás, todas as máquinas fotográficas, tudo que você quiser projeção de imagem, tem que ser uma lente convergente. Essa câmera foi fixada em um balão que se posicionou em repouso verticalmente sobre uma região a ser fotografada, a uma altura H, que está aqui. Hoje nós temos aí os satélites, a Estação Internacional, que consegue mapear, fazendo o mesmo serviço que o balão aqui está realizando. Considerando nessa atividade, as dimensões fotografadas deveriam ser 5 mil vezes menores. Então, espera um pouquinho. A imagem é muitas vezes menor. É muitas vezes menor do que o próprio objeto. Então, se você abre o celular, por exemplo. Então, se você pega uma... O que você quer fotografar é o objeto. Então, se eu pego aqui, por exemplo, e fotográfica... Eu tenho o objeto. E aí, o que acontece? Na hora que eu vou verificar... Deixa eu chegar até o que foi fotografado. Então, o que eu fotografei aqui é a imagem. Então, a imagem, que é o que fica no celular, é menor do que o objeto que eu fotografei. Então, qualquer máquina fotográfica, você vai ter uma imagem muitas vezes menor do que o próprio objeto. Lembrando-se, quando você tem os projetores de imagem, o Datashow, por exemplo. Você vai pegar um objeto pequenininho e se transforma em uma imagem grande, que é o contrário. Então, a gente vai aqui. A imagem é o objeto, tendo ele 5 mil vezes menor, ou ao contrário, né? O objeto é 5 mil vezes maior do que a própria imagem. Deixa eu colocar aqui. Pode ficar maiúsculo, não é o problema, tá? É que, normalmente, a gente pega em vários locais o objeto e a imagem sempre sendo como letra minúscula, tá? Não é ou não teria problema nenhum. Só que agora eu vou parar aqui um pouquinho. Deixa eu terminar aqui. Sabendo que a imagem fotografada se forma a 20 centímetros da lente. Então, quer dizer, eu tenho uma distância da lente, tá? Até a formação da imagem. Então, vamos lá ao seguinte. Eu tenho uma distância aqui que eu vou colocar como sempre. Normalmente, é P e P linha. P de fotografia em inglês, tá? Fotografa. Tá? Então, isso aqui seria P linha. Se eu tivesse colocar X, se eu tivesse colocado Y, eu até vou colocar X e Y, tá? Então, eu vou colocar aqui Y igual a 20 centímetros. E aí, ele quer saber a distância, a altura, que é o H. Que eu vou colocar aqui como sendo... Pessoal, a letra pouco importa, tá? E o que importa é a grandeza, tá? Por isso que eu coloquei X. Eu vou descompartilhar para mostrar como é que chega, tá? Porque não tem o recurso interessante para mostrar. Semana passada eu cheguei a mostrar aqui para vocês, tá? Então, eu tenho aqui o balão, a máquina fotográfica e aqui eu peguei uma imagem na internet mesmo, tá? Você tem o objeto e a formação da imagem dentro dela. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Ela fotografa aqui um... Um... Objeto... Que vai formar uma determinada imagem lá dentro. Como aqui fica muito ruim de mostrar, uma distância muito pequenininha. Lógico que esse aqui não é proporcional. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou girar... Tá? Para que fique da mesma forma. Tá ok? Beleza? Aqui, ó. O objeto que é aqui embaixo. A imagem lá em cima. Tá? E aí nós temos o seguinte. Daqui até aqui... É o que ele quer que é a altura H. Tá ok? E daqui até aqui... Deixa eu até trocar, colocando uma setinha. Você tem... A profundidade da câmera. Que é aqueles 20 centímetros que eles comentaram. Tá? Então, eu venho aqui... Deixa eu... Tirei com relação ao desenho agora. Não sei aqui se eu conseguir digitar um texto. Tá fechado. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Esse objeto vai estar para a altura H. Que é essa aqui, ó. Tá? Então, o objeto vai estar para a altura H. Enquanto que a imagem vai estar para a profundidade da câmera. Que é aquele P' que eu falei para vocês. Então, a ideia... Tá? Deixa eu aproveitar aqui no desenho. O objeto vai estar para H. Tá? Lembrando, ó. Formar o triângulo aqui. Que não dá para formar aqui no Word, pelo menos. Tá? Então, eu tenho a semelhança triangular. Que o tamanho do objeto vai estar para o H. Enquanto que a imagem vai estar para a profundidade da câmera. Que a gente colocou o Y. Tá? Bom, vamos lá. Quem que é o objeto? 5 mil vezes a imagem. Dividido. Pela altura H. Que é o que ele quer saber. Igual ao próprio I. Que é o tamanho da imagem. Sobre o Y. E o Y. A gente tem o valor que está aqui. 20 centímetros. Tá? O que nós vamos poder fazer? O I a gente pode cortar. Porque vai ter o mesmo dos dois lados. Então, a gente vai acabar multiplicando em X isso. Tá? Então. Ou, se for o caso. Tá? 5 mil vezes I. 5 mil vezes I. Vezes 20. Que é a diagonal do outro lado. 5 mil vezes 20. É igual a H vezes I. Só que o I vai ter dos dois lados. A gente vai poder cortar. Então, o Hzinho. Que a altura vai ser 20 vezes 5 mil. Que vai ficar 10. 1, 2, 3, 4 zeros. Só que qual unidade? Centímetro. Tá? Por que centímetro? Porque está centímetro aqui. Vou lá. Divido por mil. Aliás, divido por cem. Opa. Um metro são cem centímetros. Eu vou ter aí. Mil metros. Ou seja. A. Alternativa A. Então, eu preciso da habilidade das frações. Preciso da habilidade da semelhança triangular. Lá na matemática. Tá? E saber proporcionar, relacionar isso com a ótica. Tá? Por isso que muitas vezes, hoje ainda está legal porque celular e tudo mais, já regula automaticamente. Só que nós sabemos que tem alguns casos, né? Se você quiser qualidades melhores, você precisa ter máquinas fotográficas onde você regula a distância aí. Que nem a distância focal, diga-se. Tá? Todo mundo fala distância focal e não é. Tá? O que nós regulamos é aquela profundidade da câmera. Tá? Pra você conseguir ter uma imagem nítida. Beleza? Então, da ótica. Agora aqui, tem um exercício de segunda fase. Vou diminuir um pouquinho a letra, pessoal. Tá? Pra ver se cabe tudo na mesma tela. Inicialmente. Tá? Então. Então, ó. 2020. Pessoal, essas habilidades foram trabalhadas. Tá, pessoal? É aquela... Ah, o exercício é difícil. A gente sabe que é difícil. Deixamos de trabalhar? Não. Foi trabalhado. Tá? Então, o programa brasileiro de etiquetagem tem o objetivo de orientar o consumidor quanto ao consumo e eficiência da energia elétrica dos principais eletrodomésticos nacionais. A figura 1 ilustra a etiqueta de um chuveiro apresentado na tensão nominal de funcionamento e as potências nominal e econômica. Tem uma potência aqui, ó. A tensão, que você tem que ligar ele, que é 220. A potência nominal, que é 6 mil. E a potência econômica, quando você coloca no verão. Quem lembrar lá do comecinho do ano vai saber perfeitamente que foi comentado isso. Em um banheiro foram instalados esse chuveiro e duas lâmpadas idênticas. Duas, hein? Tá? Que funcionam com 110 e tem 60 watts cada. Conforme a figura 2. Tá? Então, ó. Uma lâmpada, ó. Entra a carga elétrica que sai aqui, ó, no neutro. Aqui entra, que sai por aqui. Tá? Então é 127, né? O aí, tudo bem? Tá falando 110. E o chuveiro que entra a carga elétrica por aqui, ó. E sai por aqui, embora. Então ele tá funcionando no 220. Pessoal, por favor, leiam às vezes as questões. Tá? Que nem aqui, ó. Na letra A. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o que ele quer saber. que atravessa o chuveiro e determine a resistência elétrica do chuveiro. Galera, é um exercício que não... Tá? Você fala assim, ah, o monte zerou. Ah, o zero é porque não lê a questão. Pessoal, por quê? Tá? O chuveiro, tá? Tem uma potência. Lembrando, tá? Que a leitura, ó. Potência econômica. Vou até pegar aqui e colocar em negrito. Por quê? A econômica funciona com 2.000... Tá lá na figura, hein? 2.200 watts. E funciona com uma tensão de 220 volts. Pô, tá aqui, ó. Aqui é a informação, ó. Tá ok, ó. Tá aqui. Bom, aí falaram... Pô, tem que lembrar a formulinha. Felizmente tem. P igual a U vezes I. P nós temos que é 2.200. O U temos que é 220. E o I é o que ele quer saber. O 220 tá multiplicando. Passa pro outro lado. Dividindo. Então, 2.200 por 220. 10 amperes. Já não zerou a segunda fase? Tá? E pra achar a resistência. U igual a RI. Comentado lá no começo do ano. Quanto que é o U? Tá? 220. O R é o que ele quer saber. Quanto que é o I? 10 amperes. Opa, deixa eu consertar aqui que eu não tinha reparado. 10 amperes. Pessoal, vai passar o 10 dividindo. R igual a 220 dividido por 10. O R vai ser igual a 22 ohms. Vamos aqui. Inserir o símbolo. Até parece um ohm. Pessoal, não tem nada de extraordinário. Ah, então não lembro. Aí é aquela. Foi trabalhado? Foi. Tá? Letra B. Aquela que eu bati muito na tecla. Gente, vai ter... Vai aparecer exercício de energia elétrica lá. Considere duas lâmpadas ficando acesas. Então, são duas por 30 minutos. Então, quer dizer que o tempo de 30 minutos está da lâmpada. Ou lâmpadas. Vou colocar lâmpadas porque é duas. Nesse intervalo de tempo, o chuveiro permanece ligado 20 minutos. Então, vai lá. Delta T igual a 20 minutos. Admitindo que 1 kWh custa... 1 kWh custa... 50 centavos de real. Calcule o gasto desses 30 minutos de banho. Então, ele quer saber o custo. Ah, parece que o... Ah, eu lembro que o Galco fez isso, hein? Tá? Deixa eu tirar esse igual daqui. E dar um espaço aqui para o custo. Pessoal, o custo é... A energia... Vezes o tempo. Vezes, lógico, quanto que é o kWh... 50 centavos. Vamos primeiro. Duas lâmpadas. Então, eu vou ter o custo. Como é que eu obtenho a energia? Vou até fazer aqui na linha de cima. Custo. É a potência. Potência. Tá? Eu só acho que eu fiz... Volta aqui, que acho que eu... Acabei errando aqui, ó. Desculpe. Tá? O custo é a potência vezes o tempo. Aonde... A potência. Potência e energia pelo tempo. Pra vocês verem que eu não fico decorando, tá? Então, o custo nada mais é, voltando lá, a energia vezes o tempo. Tá? Tempo de utilização. Pessoal, aí... Deixa eu... Deixa eu voltar aqui. Pessoal, deixa eu ratificar. Vai que assim... Quando você... Você quer emendar alguma coisa? Potência. Tá? É... Energia... Tá? Dividido pelo tempo. Como eu quero a energia... Eu preciso da potência vezes o tempo. Como aqui é a energia... Na realidade, eu tenho... Tá? A... O custo, na realidade, é o quanto eu uso de energia vezes o valor. O valor que é os 50 centavos. Então, vamos lá. Custo igual... O que é energia? Potência vezes... O tempo. Vezes o custo, que é os 50 centavos de real. Então, vamos lá aqui nas duas lâmpadas. Lembrando que eu tenho que multiplicar por 2, porque eu tenho duas lâmpadas. Qual que é a potência das lâmpadas? 60. Só que tá em watt, eu preciso ir pra quilowatt. Dividido por mil. Vezes... Vezes... Qual que é o tempo de utilização das lâmpadas? 30 minutos. Só que eu tenho que transformar em hora, eu divido por 60. Vezes os 50 centavos, que é o custo. Pessoal, estranho, mas esse 60 aqui, ó... Esse 60 acaba cortando com esse aqui, ó. Tá? Duas vezes meio dá 1. Só que eu vou ter que lembrar que é 30, que é o que ficou no numerador, dividido por mil. Tá? Que é 3 dividido por 100, que é igual a 0,03 reais. Pra vocês verem que a lâmpada quase não gasta nada. Agora, o chuveiro. Tá? O custo dele. É um chuveiro só. Que tem aqui... Tá? Permaneça na potência agora, ó. Potência nominal. Vou até colocar em negrito. Então, a potência nominal dele é 6 mil watts. O cara que já tomou um banho quentinho, 6 mil, de novo. Tem que transformar pra watt, divide por mil. 20 dividido, tem que transformar em hora, divide por 60, vezes meia hora. Os três zeros daqui, ó. Esses três zeros. Esses três zeros. Podem ser simplificados. Então, 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 20, dividido por 60. Vezes 0,5. Esse zero. Com esse zero, ó. Pode ser simplificado. E aí vem aquela, ó. 6 dividido por 6, ó. Porque esse aqui tá no denominador. Fica 1. Duas vezes meio dá 1. Então, o chuveiro, nesse mesmo tempo, gasta 1 real. Deixa eu diminuir aqui uma linha que já é a resposta final pra gente aqui. Qual que é o custo total? 0,03 das lâmpadas, mais 1 real no chuveiro. Então, total, 1,03 reais. Custa esse banho aí com essas condições. Tá bom? Ok? Pessoal, exercício de segunda fase. Lógico que a letra B dá um pouco mais de trabalho. Porque depende da fração. Depende de fazer continha. Saber manusear a vírgula. Tá? Troca de unidade. Mais a letra A. Tá? É aquela que eles colocam pra não zerar. Tá? Lembrem-se, tá? Decibular é difícil pra todo mundo. Tem que acertar mais que os outros. Pessoal, sétima questão. Nós temos um exercício aqui que envolve... Ó, lembrando, tá pessoal? Voltando. Habilidade que nós trabalhamos. Não deixamos de trabalhar. Ok? Sétima questão. A sensibilidade visual de humanos, animais, encontra-se numa estreita faixa do espectro de radiação eletromagnética. Opa! Comentamos isso com o primeiro e com o terceiro ano. Não faz muito tempo. Tá? Com os comprimentos de onda... Ah, e o segundo ano também, né? A parte ondulatória. Fica entre 380 nanômetros até 760. Então, é um comprimento de onda. É notável que os vegetais também reajam à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese, o crescimento fototrópico. A razão de importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato da energia carregada por um fóton ser inversamente proporcional ao comprimento da onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente para cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável. Os mais curtos carregam energia que danifica os materiais orgânicos. Aí você tem uma tabela dos comprimentos de ondas visíveis. Aí, isso aqui foi só história com relação à visão, ao que nós temos aí com relação aos vegetais. A pergunta mesmo é aqui, ó. Sabendo-se que a energia carregada por um fóton tem frequência F e igual a HF, opa, nós trabalhamos isso há pouco tempo no terceiro, hein? Tá? E igual a HF. Vou até colocar aqui, ó, vezes F. Nós temos o H, 6,6 vezes 10 a menos 34. A velocidade da luz, ele fala que um nanometro é 10 a menos 9. A gente vai utilizar. Então, vamos pegar aqui, ctrl-c, ctrl-v, tirar o dado. Nós temos a velocidade da luz. Então, principalmente até em exercício de segunda fase. É interessante tirar os valores, porque aí você não zera. E a cor da luz dos fótons tem esse valor de energia. Então, energia. Ok? Bom, ele quer saber o comprimento de onda, o λ. Para quem não lembra, tá? Comprimento de onda. Não precisa pensar por mim. Comprimento de onda é o comprimento para ter uma onda completa. Como tem velocidade, velocidade é igual ao comprimento da onda. Vez-frequência. Para achar o comprimento de onda, eu tenho a velocidade, que está aqui, ó. Tá? Não é outra letra, não. É velocidade do mesmo jeito. Fiquem tranquilos. Tá? Primeiro, eu preciso achar a frequência. Então, vem aqui, ó. Copia e cola. Quanto que é a energia? 3,96 vezes 10 a menos 19. Quanto que é o H? 6,6 vezes 10 a menos 34. Vezes a frequência que é o que a gente está precisando. Vai ter que passar dividindo. Eita lá, ia, não. Olha lá. 3,96 vezes 10 a menos 19. Dividido por 6,6. Vezes 10 a menos 34. Tá? Pessoal, a frequência vai ser igual. Ficou maiúsculo ali. 3,96 dividido por 6,6. Pessoal, divisão com vírgula, tá? 0,6. O numerador é menor que o denominador. Vezes. Eu tenho esse 10 a menos 34. Ele vai passar... Pra cima. Alterando o sinal do expoente. Ou seja, ele vai ficar positivo, o expoente dele. Então, vai ficar 0,6. Vezes 10. Conserva a base. Somos expoentes. 34 menos 19. Vai dar... 15, é isso? 15 mais 19, 34. Hertz. Agora, eu tenho que ir lá e obter o comprimento de onda. Pra saber qual que é a cor aí a ser utilizada. Quanto que é a velocidade? 3 vezes 10 ao oitavo. Aqui. Deixa eu tirar a unidade, porque não precisa agora. Comprimento de onda é o que ele quer saber. Vamos lá. Comprimento de onda é o que ele quer saber. Qual que é a frequência? 0,6 vezes 10 a 15. Lembrando que esse 0,6 vezes 10 a 15 não é a resposta final. Então, não preciso alterar por notação científica, por enquanto. Então, 0,6 vai passar dividindo. Então, 3 vezes 10 a oitava. Então, 3 vezes 10 a oitava. Dividido por 0,6 vezes 10 elevado a 15. Pessoal, 3 dividido por 0,6 dá 5. E o 10 a 15 vai passar a ser 10 a menos 15. Porque é a mesma coisa. Ele vai passar pra cima. E vai trocar o expoente. Então, menos 15. Então, vai ficar 5 vezes 8 com menos 15. Vai gerar um 10 a menos 7. E ainda pra chegar no final, como é que eu faço? Pô, eu tenho que relacionar com 10 a menos 9. Devolvo, dou duas casas e agora eu passo a ideia que ele fica devendo 9. Então, eu vou ter aqui 500 nanômetros. 500 nanômetros vai entrar no verde. Opa! Verde. Que é a cor da clorofila. Ok? Então, só pra vocês terem uma ideia que essa razão de ser verde, tá? Tem um processo inteiro sobre ele. Pessoal, tem 4 minutinhos. Eu vou ver. Esse aqui foi um exercício que eu fiz com a turma do terceiro em aula. Tá? Ele fala aqui... Acabou a bateria do celular. De pena. Hã? Hã? Então, aqui fala do peixe. Tem eletroplaca. Tem um gerador. Tá? E o peixe por aqui é constituído de 5 mil eletroplacas em série e tem 600 volts. Aí ele quer comparar com uma raia torpedo, que tem 750 eletroplacas ligadas em série. Tá? Desconsiderando as perdas e a descarga da raia torpedo, tem uma 50 amperes. Qual que é a potência que é gerada pela raia? Então, é o seguinte, pessoal, para ser... Infelizmente, o tempo aqui está contra. 5 mil placas estão para 600 volts. Aí eu tenho 750 placas. Vai estar para uma certa DDP. A DDP da raia torpedo vai ser 750 vezes 600, que é multiplicar em X, dividido por 5 mil. Pessoal, essa proporção vai sair 90 volts. Pessoal, potência igual a DDP vezes corrente. A DDP, 90 volts, vezes 50 amperes, ela em cima, que é 4.500 watts. Que é a alternativa... D. Então, pessoal, aqui também, seria uma alternativa. Pessoal, lógico que nós sabendo, ah, lembrar tudo, lembrar... Mas tem muita coisa, às vezes, que é bem simples, né? Aquela que ao longo do tempo, se você dá uma treinada legalzinho, funciona, tá, pessoal? Porque, olha, muita coisinha aqui, tá? A gente pode, lógico, ninguém fala de acertar tudo, mas se vocês pegarem, tá? Todas as habilidades, todos os exercícios foram trabalhados. As habilidades foram trabalhadas, tá? Então, quer dizer, aquela que... De certa forma, não é que eu vou lavar minhas mãos ou coisa do tipo, tá? Não é isso. Mas a ideia é que eu fico feliz porque eu consegui trabalhar todas as habilidades e eu peguei a Unesp 2020. Eu não peguei, tipo, eu peguei de um ano ou do outro, eu escolhi. Não, eu peguei praticamente dali só. Eu peguei a prova 2020, não fiquei escolhendo exercício. Tá, beleza? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tudo de bom pra vocês. Espero ver vocês na Unesp ano que vem, tá? Um curso universitário, tá? E qualquer coisa, tendo qualquer necessidade, entre em contato, por favor. Tá? Nós estamos aqui à disposição, tá? Aquele abraço, abraço e beijo a todos. Tá? Tchau, tchau. Fico por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.